A DD Dedetizadora de volta no Shop Tour para sanar os problemas que você tem aí no seu comércio, na sua casa, no seu apartamento com os bichos, com ratos, com baratas. Exatamente. E a manutenção preventiva? Ela é feita mensalmente e vai deixar o estabelecimento sempre saudável. Com uma promoção muito especial para eles. Exatamente. O homem ficou doido, só paga daqui a 60 dias. Quer dizer, faz a manutenção preventiva... Exatamente. Inicia a pagar só daqui a 60 dias. Só daqui a 60 dias. Então você não pode perder tempo e ir para qualquer estabelecimento, seja residência, comércio, indústria, liga agora o telefone. 5589-5524 5589-5524 A DD